Bem, ela agora vai pegar os presentes dela e tamo no Mouz. Bom, eu quero o João Júnior, sim, por favor. Você está bem? E você? Você está bem. Me? O chão? Sim, um pouco. Você está gravando? Sim. O que está gravando? Para o meu blog. Para o seu blog? Sim. Tudo bem? Tudo bem. Você tem cheiro e salsa hoje? Sim. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Qual o seu dinheiro para você hoje? Sim. Quanto dinheiro para você? Você quer um dinheiro para um bolo? Não, não, não. Não, não. Tudo bem, senhor? Obrigado. E tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem aqui. Tudo bem? Tudo bem? Vamos pagar para tudo, não é? É sua bíblia e eu estou filmando na sua bíblia. Feliz bíblia. Oh, bom, obrigado. Ei, check our shame, Dana, o que nós precisamos? Ei, vamos... Ela disse que ela ia pagar, mas não conseguiu encontrar o carro, mas ela deixou, mas ela voltou e disse que não conseguiu encontrar o carro, então ela deixou. Ela disse que ela ia voltar, mas as pessoas foram chamadas. Você viu a tinta? Sim, eu não tenho dinheiro, você tem dinheiro com dinheiro. O que, um dolar? O que você quer colocar lá? Eu nunca vi essa tinta. Ela foi lá toda vez. É a primeira vez. Então, onde você está vindo? O que você está vendo? O que você está vendo? E a primeira vez. É a primeira vez. É a segunda vez. É a segunda vez. É uma luta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL